Olá, boa tarde para você que acompanha a programação do AmazonSat. A gente volta a falar sobre a paralisação de ônibus do transporte coletivo na área central de Manaus. O repórter Paulo Paixão está no Terminal 1, na Avenida Constantino Neri, e traz informações. Boa tarde, Paulo. Como é que está a situação aí neste momento? Olá, boa tarde. A você que assiste a programação do AmazonSat, o trânsito aqui no centro de Manaus já voltou a fluir normalmente, depois que representantes do sindicato dos rodoviários paralisaram ali na Praça da Matriz o tráfego dos ônibus aqui da capital amazonense. Esse grupo de pessoas está tentando, desde o meio-dia, voltar para casa. Ana Silva saiu da escola e até agora não conseguiu ônibus. Não, eu estava vindo para a escola, do meu trabalho, até agora ainda não cheguei. Não pude chegar porque o representante do sindicato veio, tirou a chave de quatro ônibus e parou o trânsito da Matriz. Desde cedo, desde meio-dia, a gente está aqui tentando regularizar isso. É uma pouca vergonha, porque tem gente que vai sair daqui cinco horas sem trânsito, porque aqui na Getúlio, no centro, é um trânsito caótico. Não tem ônibus, ônibus quando vem é lotado. Cadê o prefeito para estar organizando isso? Cadê a população que se manifesta? Fica tudo olhando para a nossa cara. Tem que mudar isso. Já que falam que nós, jovens, somos o futuro do Brasil, vamos mostrar, vamos para as ruas de cara limpa e achar nosso direito, porque isso é uma pouca vergonha que fazem com a gente. Tem gente que quer estudar, quer trabalhar, não pode, por causa que esses caras ficam fazendo greve. Ontem fizeram uma greve, tinha muita gente na parada querendo trabalhar, não pode. Foram liberar o ônibus, era oito horas da manhã. Isso é uma palhaçada, isso tem que mudar. Seu João, o senhor estava também, desde o meio-dia, aguardando o seu ônibus para ir para o trabalho? Já também, só que não pude ir para o trabalho. Agora eu quero ir para casa, não posso ir também, porque não tem ônibus. Como é que está a nossa capital? Entrega barata, os empresários querem mandar na cidade. O prefeito não pode mandar porque ele está viajando atrás do futuro de Manaus, enquanto os empresários querem mandar em Manaus. Vamos mudar isso daí. O que o senhor acha que deve ser feito? O que a justiça deve fazer? A justiça é mandar prender esse corrupto político. O amazonino vem aí, igual um mendigo, dentro de uma canoa no garapé. Ainda tem muita gente que ainda vai querer votar nele. A situação aqui está complicada. As pessoas já estão vendo os ônibus passarem, mas muitas linhas de ônibus não estão passando normalmente aqui na Avenida Epaminondas. Muitos carros estão dobrando ali na Avenida, ali próximo à Praça da Saudade, bem em frente ao Atlético Rio Negro Clube. De Manaus, Paulo Paixão, para o Amazon Sat Cidade. Está aí então as informações do repórter Paulo Henrique Paixão, está acompanhando também essa situação lá no centro da cidade. Muitos ônibus voltaram a circular normalmente, mas também outra parcela não está circulando normalmente e a população ainda enfrenta muita dificuldade para voltar para casa. A gente continua acompanhando essa situação. A matéria completa você acompanha logo mais às 21 horas no Jornal da Amazônia. Rosiane Chagas, para o Amazon Sat Cidade. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri